Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o Osmar Cola e olha só, eu gravei esses tempos atrás, mostrei para vocês como apagar todas as mensagens do Messenger em uma só vez. E você podia também escolher quais as mensagens que você queria apagar. Mas como essas extensões do Google é como meio que quase igual a aplicativos aí, aplicativos, é aplicativo, que você hoje está utilizando e daqui a pouco ele para de funcionar. Sabe, esses aplicativos que você utiliza para conseguir seguidor, aplicativo que você consegue isso ou aquilo, são muito bons até um determinado tempo e daqui a pouco ele do nada não está mais funcionando. Então nesse vídeo aí que eu tinha feito, parece que o sisteminha já não está mais funcionando, então eu resolvi gravar um outro vídeo e não só nesse vídeo mostrar uma opção, mas sim duas opções para que vocês possam testar e ver qual delas se encaixa melhor e qual delas também vai funcionar melhor para você. Então no vídeo de hoje quero mostrar para você como faz para você apagar todas as mensagens do Messenger de uma vez só. Então pessoal, estou aqui com uma conta, uma conta que utilizo para testo e a gente divulga outras coisas aqui, faz umas divulgações de produtos, serviços, empregos e tudo mais neste perfil. E é o perfil que eu vou utilizar então para fazer, para apagar as mensagens. Selecionei essas duas extensões aqui, uma delas é o Fast e Delete e essa aqui eu vou ter que procurar lá para ver o Messenger do Facebook, para ver o nome exato, mas vou deixar na descrição do vídeo, sem problema algum, vocês vão lá na descrição do vídeo e o nome da descrição vai estar lá. Se eu puder colocar o link, melhor ainda, eu vou estar colocando o link para você só clicar e baixar a extensão. Beleza? Então vamos fazer o teste, vamos começar com esse primeiro aqui. Então o que você vai fazer? Vai clicar nele, neste aqui, ele vai abrir, vai pedir aqui o primeiro passo, abre a caixa de mensagem, você vai abrir a caixa de mensagem, beleza, vão aparecer várias mensagens aí, aí você vai clicar depois novamente e aí vai aparecer excluir todas as mensagens. Então ele vai pedir se você tem certeza, você vai colocar sim e ele vai começar a trabalhar. Então ele vai começar a trabalhar aí para excluir todas as mensagens. Isso vai depender então de quantas mensagens você tem. Se você tem poucas, pode ser que demore bem menos, né? Mas se você tiver um montão, um montão mesmo, esse procedimento vai demorar bastante mesmo, tá? Mas para que o vídeo não fique muito comprido e tudo mais, eu já vou mostrar também como que vai fazer, como faz para funcionar o outro, tá? Porque eu posso fazer também aqui, ó. Então eu vou mostrar aqui, tem aqui as, tem muitas mensagens aqui, por exemplo, deixa eu abrir, se ele vai me permitir abrir. Então tá aqui, tá aberto, né? E aí o que acontece? Eu vou agora aqui e vou clicar nessa segunda opção no Fast and Light. Ele vai também, vai abrir, vai pedir para abrir as mensagens. Também vai pedir para abrir as mensagens. Então as mensagens estão aí, né? Tem as mensagens aqui. Várias mensagens, né? Tá carregando. E aí você vai clicar novamente, então aqui, no azulzinho. E vai pedir para remover, né? Deletar, então, todas as mensagens. Esse funciona de uma forma um pouco diferente. Ele abre aqui, ó. Então até mesmo, é até bom porque vai mostrar para vocês exatamente como funciona. Podem ver que ele abriu aqui, ó. Essa janelinha, né? Do Facebook. Então ele abriu aqui. Esse aqui é do primeiro aqui, tá? Vamos ver aqui o segundo, né? Que tá. Então olha só. Olha como que é o procedimento que o segundo, então, aqui o Fast faz. Ele trabalha dessa forma aqui, ó. Ele vai excluindo um por um. Você pode ver aqui, ó. Que ele vai excluindo todos, ó. Olha aí, ó. Tá mostrando aqui, então, tá ao vivo aí mostrando para vocês que realmente funciona, tá? Tá funcionando, então, essa extensão opção aqui. A segunda, pessoal, fica trabalhando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Tô na segunda opção, ó. Tá trabalhando. Ele fica assim, ó. Então, é bom depois do tempo você ver que não fecha. Você fecha ele aqui e você vai lá e verifica se apagou as conversas, tá? Mas esse aqui, você pode ver que é o Fast. Ele realmente cumpre com o que é para fazer, tá? Olha aí. Vocês podem estar vendo que ele vai deletando todas as mensagens. Tá aí deletando tudo. Beleza, então, pessoal. Entendeu ali, então? Ficou meio complicado ali um pouquinho. Nem bastou que eu quis fazer o vídeo ficar um pouco curto e aí coloquei as duas extensões funcionando junto. Mas deu para você entender. Você viu que realmente as duas extensões vão estar funcionando, tá? Então, assim, pode usar. E antes que vocês me perguntem, mas com essas extensões eu consigo escolher a mensagem que eu vou deletar? Olha só. Nessa opção aqui, você vai ter que fazer o seguinte. Ele não vai te dar a opção, tá? Ele vai excluir todos em uma vez só, tá? Eu até vou tentar ver uma outra opção também, que eu até testei alguma opção que tinha como sim selecionar, mas não estava funcionando. E essas aqui que eu testei, essas duas realmente estavam funcionando e estão funcionando até o momento. Por isso eu achei melhor enviar, então, deixar duas extensões para vocês. Caso alguma delas não esteja funcionando, você utiliza a outra. Beleza, pessoal? Mas eu acredito para um bom, bom e bom tempo. Essas duas aí agora vão ficar funcionando para um bom tempo. Beleza, então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, que eu garanto que só de apagar todas as mensagens, limpar a tua caixa de mensagem aí do Facebook, já te ajudou um monte e vale um like, tá bom? E já se inscreve no canal, então, e ative as notificações para os próximos vídeos sobre efeitos sociais, tecnologia, aplicativos, marketing. Vamos ter entrevistas logo mais e muitas mais cossitas mais aí que vem. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.